Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje, no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês como eu corto meu cabelo Como eu tiro as pontinhas e logo depois eu vou trazer ele pronto pra vocês verem o resultado final, tá? Vou começar penteando meu cabelo, porque ele tá tudo atrapalhado Eu acabei de lavar Eu vou começar Eu vou dividir a parte de cima do meu cabelo Essa parte eu vou amarrar Pronto, separado Agora eu vou dividir na orelha Vou separar também Mesma coisa pro outro lado Pronto Agora sobrou a parte de trás do meu cabelo Eu não vou tirar o comprimento do meu cabelo Esse comprimento dele já tá bom Agora eu vou dividir em dois essa parte de trás Essa parte Essa parte de cima Eu vou enrolar Vou cortar dois dedos dele Pronto Pronto Agora eu vou pegar essa mecha Que eu separei Pronto Aqui do lado Aqui do lado eu não costumo mexer muito Porque eu tenho pouco cabelo nessa parte Pentear de novo essa parte Mesmo procedimento Ângulo de 90 graus Então jeżeli 곧i Wade Vающie foi Drogש tunnel E aí O ves Pentear de novo E aí Será que viu? Bem É Água E aí A É É Puxei para frente. Vou cortar mais dois dedos. E já já eu mostro o resultado final para vocês, tá? Então, meninas, esse é o resultado final do corte. Ficou perfeito, do jeitinho que eu gosto, com volume, com definição, tá? E esse é o resultado final. Eu quero que vocês me contem o que vocês acharam. Esse é o sequinho para mostrar para vocês, tá? E esse é o resultado, olha só. Se você gostou do vídeo, comenta, dá um like aí, tá bom? Se inscreve no canal. Convida os teus amigos para se inscrever aqui no canal que vai me ajudar muito. E eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, tá bom? Até logo, beijo. Tchau, tchau.